Olá, você está em sintonia com a TV Mundo Maior e com o programa Presença Espírita na Bíblia. Este programa, ele é um programa espírita, mas mostrando a presença do espiritismo na Bíblia do ponto de vista de espírito. Por quê? Explicando-me, todo fenômeno que envolve espíritos, de algum modo, ele é espiritismo. Não é aquele espiritismo da codificação feita por Kardec. Há aquela codificação que engloba o ensinamento de uma pléiade de espíritos evoluídos, iluminados, com aquela moral, vamos dizer, do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então, às vezes, o fenômeno é só um fenômeno espírita nesse sentido, de que ele envolve um espírito. Mas não é um espiritismo propriamente dito, mas do ponto de vista de envolver algum espírito. Então, nós temos a mediunidade, porque não há fenômeno envolvendo espírito sem mediunidade, sem haver a presença de um médium. Então, a moral do fenômeno envolvendo um espírito, às vezes, ela não é uma moral da doutrina espírita e nem também do próprio Evangelho, porque a moral espírita é igual a do Evangelho. Mas, do ponto de vista, repito, de que, pelo fato de estar envolvendo um espírito, diz-se muito que é fenômeno espírita, simplesmente porque envolve um espírito e envolve também a mediunidade. Esse programa, ele tem recebido vários pedidos para uma abordagem sobre os ciclos. Ciclos são períodos que há no tempo. O tempo transcorre, mas ele tem seus períodos, suas características, como, por exemplo, as estações do ano. Nós temos as quatro estações, cada uma tem a sua característica própria. Temos o inverno, o verão, temos o outono, a primavera. Cada tempo tem uma característica, inclusive envolvendo a própria natureza. As plantas, a vida, de um modo geral, no planeta, ela se transforma com as estações, com esses períodos cíclicos, que, então, são ciclos da natureza. E, lembrando que, lá no hemisfério norte, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e em algumas partes da Ásia também, lá, quando aqui é inverno, lá é verão. Nós estamos entrando aqui no inverno. Lá eles estão entrando no verão. E, quando aqui nós estamos em outono, eles estão na primavera. E tudo no universo é cíclico, até as batidas de nosso coração. São cíclicas. A diástole e a sístole. Como se fosse uma bomba que é apertada e, ao mesmo tempo, em seguida, ela é libertada. E esse movimento de aperto e libertação do coração, no seu movimento, ele é cíclico. Quer dizer, um sucede o outro. Cada movimento sucede o anterior. E a nossa própria respiração também é cíclica. Então, nós temos a aspiração, aspirar o ar, e a expiração, soltar o ar. E um acontece depois do outro. E a Bíblia, ela diz para nós, no Eclesiastes, que tudo no universo é cíclico. Tudo que existe, já existiu no passado. Em outras palavras, tudo no universo é repetido. E a Bíblia diz, no Eclesiastes, estou falando dele, diz que tudo é cíclico. O que já existe hoje, já existiu no passado. Vejam bem que esse pronome aí, tudo, esse pronome substantivo, que está no lugar de um substantivo, ele está dizendo tudo. Tudo quer dizer que envolve tudo, inclusive o Espírito. E que se existe hoje, aqui no mundo, já existiu no passado. Em outras palavras, é repetição. Então, isso aí nos lembra a doutrina, ou a teoria, ou como alguns estão dizendo hoje, fenômeno da reencarnação. Que é uma repetição da volta, da vinda, e depois das voltas do Espírito aqui a este mundo, se encarnando em um novo corpo. Então, aí também nós temos os cíclicos reencarnatórios. E se tudo que existe já existiu, o que é mais importante é exatamente o Espírito, que é imortal. E ele volta, ele repete as suas vindas, seus cíclicos aqui na Terra através dos tempos, e com isso ele vai crescendo, evoluindo em busca da perfeição. Mas, estamos chegando ao final desse bloco, voltaremos dentro de alguns instantes. Música 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 Música